Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan e hoje eu estou aqui com o Leandro. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Franciela. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. E nós vamos falar sobre a bebida mais queridinha do brasileiro, que é? Café. Café. Quem não gosta de café? Tem gente que bebe café o dia inteiro, né, Leandro? Tem gente que é só de manhã. E como nutricionista, eu tenho ali as quantidades ideais pra cada pessoa. A gente não deve passar de mais de três cafés ao dia, porque a cafeína, além de fazer o benefício de dar mais energia, ela pode atrapalhar a absorção dos nutrientes. E hoje eu vim aqui mostrar com o Leandro quais são os tipos de grãos, os tipos de coagem. Explica um pouquinho pra gente. Então, a gente tá aqui no café, né? Eu vou coar um café que é um muito especial, um café pontuado. Esses cafés pontuados são de fazendas certificadas. Esse, no caso, é da fazenda da família Naimeg. É um café de 90 pontos, ganhou o prêmio de melhor café do Cerrado Mineiro. Ele tá entre os melhores cafés do Brasil. Esse café, ele é do grão de processo de tipo arábica, ele é processo cereja descascado. O que é o cereja descascado? Pra quem não sabe um pouco, vamos falar um pouco sobre isso. Cereja descascado, quando é colhido o café, ele vai passar por cilindros e tira a casca do café pelos cilindros e separa o café verde do café maduro, passando o maduro por esse cilindro. E logo depois de passar por esse cilindro, ele vai pra um processo de secagem. E isso deixa o café mais limpo, mais suave, mais adocicado. Então, esse café grão arábico que eu vou coar aqui agora, a gente vai provar junto com vocês aí de casa. Uau! E esse método, qual é que você tá coando? Esse é o método V60. Hoje é um dos métodos mais famosos aí do mundo. Esse método, ele é um método que tem o ângulo de 60 graus e tem essas passagens que facilita a passagem da água pelo grão, deixando o sabor mais intensificado, mais suave e muito mais doce, preservando a qualidade aí da fruta café. Então, tem aquele cliente que curte o café mais forte no paladar, com maior volume de acidez, esse cliente especificamente, ele vai vir em busca de um expresso. Até mesmo porque ele tá com pressa também, ele quer tomar um café rapidão, então ele procura pelo expresso. Quem já quer ter uma experiência diferente com mais tempo, como a gente tá tendo aqui agora, busca por um paladar diferente, mais doce. Todo café, ele já tem uma doçura, né? Então, ele senta na mesa, ele escolhe um café V60 e ele vai ter aquela lembrança de estar na casa da avó, né? Curtir um café coado, bem suave, mas não precisa encher de açúcar, igual na casa da avó a gente enchia lá. Então, deixa bem mais fácil aí pro cliente, mais saudável. Nossa, esse tema de açúcar é onde eu queria chegar, porque o café, ele pode trazer benefícios. Se a gente consumir demais, ele vai atrapalhar a absorção dos nutrientes. Mas o que você escolhe pra adoçar, pode tornar ele bem calórico, né? Lembrando que o bebedor de café mesmo, ele toma puro. Mas, se você não tem esse hábito ainda, tem as opções de açúcar, de adoçante, que o ideal é que você vá desmamando as papilas gustativas desse sabor. E o indicado é reduzir gradativamente, até você conseguir ficar com o café puro. É isso. Tem aquele lance também de que quando a gente toma muito café e chega no final do dia, a gente tá com a bateria lá embaixo, né? Isso é um sinônimo de que quando a gente toma muito café, ele vai te trazer muita energia naquele momento, mas se você consumir em grandes quantidades, automaticamente o corpo vai liberar uma quantidade de energia que no final você vai faltar. Então, vai ficar com aquele aspecto de cansado, porém tá bem acordado. que não é um sintoma legal. Então, você deixa de aproveitar a bebida como ela tem que ser aproveitada. Então, lembra, né? Do antídoto pro veneno, só muda a quantidade. Equilibrando a alimentação junto com o consumo desse estimulante, vai favorecer com que você tenha mais qualidade de vida, com certeza. lembre-se, né, que ser saudável é apaixonante. Leandro, muito obrigado por dividir essas informações. Espero que todo mundo venha aqui conhecer o café e apreciar as diversas formas de consumo. Vamos fazer o Vem Ser Bipi? Vamos. É assim, ó. Vem. Ser. Bipi. Vem. Ser. Bipi. É isso aí? Vamos lá. Vamos tomar o café? Vamos. Vamos, vamos. Vamos.